No tema do dia desta quarta-feira, analisamos, com o jornalista do 0-0, Humberto Ferreira, o sorteio da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Antes de mais, boa tarde, Humberto. Queria começar por perguntar-te, estas equipas da Primeira Liga, como é normal nesta fase, jogam fora? Temos Sintrense, Pevidenho e Portimonense para Porto, Benfica e Sporting, respectivamente. Que análise fazes a este sorteio? É um sorteio que acabou por ser, até, boa tarde, antes de mais, a Diogo e a todos os que nos seguem, um sorteio que acabou por ser feliz na ótica das equipas que maioritariamente ganham a Taça de Portugal. Naturalmente, é dessas que estamos aqui a falar-se de uma forma inicial, o Futebol Clube do Porto campeão em título, o Sporting perdeu essa final e o Benfica também. Ora, o Futebol Clube do Porto e o Benfica vão medir forças frente a equipas que estão a disputar o Campeonato de Portugal. São equipas manifestamente inferiores. O Sporting vai ter um osso mais dur de roer, que é a equipa do Portimonense, uma equipa que começou mal a temporada, mas que até já trocou treinador, agora o Ricardo Pessoa treinador, e estando na 2ª Liga, a equipa do Portimonense vai fazer com que o jogo do Sporting tenha um condimento diferente de atratividade. mesmo assim, Pividem e Sintrense, se conseguirem fazer os seus jogos em casa, naturalmente vão fazer com que esta festa da Taça seja bastante bonita, porque estamos a falar de equipas que nunca têm esta possibilidade em grande escala de defrontar este tipo de formações. O Pividem, por exemplo, a título de história, é apenas a 3ª vez que vai medir forças contra uma equipa da 1ª Liga, é a 1ª vez que vai receber um grande em sua casa, e como tal, se jogar efetivamente em casa, vai fazer com que estes jogos tenham, no fundo, um colorido bastante interessante, à semelhança do Sporting de Braga, que vai jogar-se ao terreno do 1º de dezembro, uma equipa da Liga 3, são jogos que, inevitavelmente, vão dar uma força extra não só a estas equipas menores, como vão também alertar as equipas grandes para o perigo que é este tipo de jogos, como vamos falar mais à frente, num período muito sui géneris no calendário futebolístico. Sim, precisamente. Uma ronda a seguir aos compromissos das seleções e antes da jornada europeia. O que é que isto pode significar? Isto vai significar, desde logo, que os grandes, e principalmente os grandes, que são quem coloca mais jogadores nas seleções, tenham quase que a obrigatoriedade de rodar, porque o Futebol Clube do Porto vai ter muitos jogadores nas seleções, o Benfica também, o Sporting também, o Sporting pode não rodar tanto em virtude de jogar diante de uma equipa como é o Portimonense, mas vai fazer com que a organização física que os treinadores tenham que aplicar para estas partidas, vão originar a que as equipas se apresentem com outro tipo de jogadores, vão rodar inevitavelmente, até pela força da importância das competições europeias e de pontuar quase sempre nas competições europeias, vai inevitavelmente fazer com que Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting apresentem-se com outras rotações nestes jogos, não só porque trabalharam nos últimos dias com outro tipo de jogadores, mas também porque têm essa preocupação europeia na jornada a seguir, mesmo que até agora esteja a correr bem para já no sentido de Champions para Benfica e Sporting e no sentido de Futebol Clube do Porto, ainda com a entrada do Bodoglint, deste jogo com o Bodoglint, ainda numa altura em que estamos a gravar, não sabermos o resultado, mas ainda não olhando para este jogo e mesmo que tenham entrado todas bem, vão ter uma preocupação de olhar para as competições europeias de outra forma. E quais são as grandes dificuldades para as equipas da Primeira Liga? Há aqui, eu diria, alguns alertas para as equipas da Primeira Liga. O Passos de Ferreira-Vitória, mesmo que a equipa do Passos de Ferreira esteja a atravessar uma fase não menos boa, o Vitória esteja numa fase bastante boa apesar da derrota diante do Futebol Clube do Porto, é um jogo de alerta amarelo, se quisermos, para a equipa do Rui Borges, porque vai ter competições europeias também logo a seguir, vai ter essa preocupação da Conference mais à frente e é uma equipa da 2ª Liga, a formação do Passos de Ferreira, portanto o Vitória coloca-se aqui num nível bastante difícil, pior ainda eu acho o Boa Vista a jogar na Póvoa diante do Varzim. O Varzim Boa Vista vai ser um jogo bastante difícil para a formação das Panteras, os exadrezados vão jogar num terreno que é tradicionalmente difícil, num campo bastante curto, diante de uma equipa muito combativa, numa equipa que começou bem a temporada, treinado por um técnico também muito experimentado, portanto eu acho que o Boa Vista vai ter aqui um nível de dificuldade bastante elevado e depois há um Belenenses Gil Vicente. E este jogo historicamente pode traduzir-se quase numa, eu não chamaria bomba relógio porque é um nome se calhar demasiado forte, mas vai trazer para a esfera pública o Caso Mateus, que foi muito famigerado também na viragem do Milénio e mais à frente e portanto o Belenenses Gil Vicente vai ter sempre aqui o Caso Mateus em cima da mesa e este jogo também vai trazer uns condimentos de Taça de Portugal e em volta de histórias muito interessante. Depois não há grandes perigos para as equipas na ótica do adversário mais difícil, estando em casa ou estando fora. Vamos ter União de Leiria Nacional, equipas que mediram forças também já na 2ª Liga no ano passado. E depois há um jogo muito próximo. Os Sandinenses, diante do ABS, são duas equipas que estão distantes de forma muito curta, ali pela Nacional 15 ou 115. E agora estão na dúvida de como é que se chama aquela Nacional, mas é a Nacional que liga Santo Tirso até ao Conselho de Guimarães e os Sandinenses dentro do Conselho de Guimarães e o ABS dentro da Vila das Aves vai fazer com que este jogo também seja bastante interessante de seguir. Há mais algum jogo nesta 3ª pré-eliminatória que mereça algum realce especial? Deixa-me destacar a presença de 5 equipas do Conselho de Guimarães. Estamos a falar do Brito, do Vitória, do Moreirense, dos Sandinenses e do Pevidém. Todas elas a jogarem nesta 3ª eliminatória e não deixa de ser um dado bastante curioso. O Conselho de Guimarães colocar aqui 5 equipas nesta próxima eliminatória. A equipa do Moreirense vai jogar-se no terreno do União de Santarém. Os Sandinenses recebem o ABS, como já dissemos. Depois temos o Pevidém diante do Benfica, o Passos de Ferreira que recebe o Vitória e o Brito que vai receber a equipa do Moura. Este é um jogo porventura de menor cartel, mas depois vamos ter aqui partidas bastante interessantes. O São João de Verde diante do Paredes, duas equipas que apostaram muito para poder subir também à Liga 3 nesta temporada. Vai ser aqui um duelo intermédio que pode trazer aqui para uma 4ª linha, se quisermos de importância, desta Taça de Portugal. Um jogo bastante interessante. E depois o facto das equipas da 1ª Liga terem sido todas sorteadas para jogar contra equipas inferiores faz com que muitas das outras equipas inferiores meçam forças entre si e, por isso, vão chegar mais à frente na competição. E chegando mais à frente na competição, olhamos com expectativa para uma 4ª eliminatória e a Festa da Taça perdurar também durante muito mais tempo. Caldas Tircense é um jogo entre dois emblemas muito históricos do futebol português. Vai ser bonito de ver, até porque Campo da Mata normalmente tem bons ambientes durante todo o ano na Taça de Portugal de uma forma mais particular. E, portanto, há aqui jogos bastante interessantes. Eu destaco deste do Caldas Tircense e destacaria também, como disse o São João de Verde diante do Paredes, como dois jogos diferentes para vermos também entre equipas de menor dimensão. Obrigado, Humberto. O quadro completo da Taça de Portugal encontra-se em 00.pt e, já sabe, pode assistir ao tema de dia todos os dias nas plataformas habituais.